Cão da Fernadares Barbato da Terceira Cão de Pila de São Miguel Cão da Terra da Estrela de Pila Comprido Cão de Castro Laboreiro Cão de Castro Cão de Castro Transbontano Rafael Valentecho Podengo Português Grande de Pio Luíso Podengo Português Médio de Pio Servoso Podengo Português Pequeno de Pio Servoso Podengo Português Pequeno de Pio Luíso Podengo Português Podengo Português E finalmente Cão de Água Português As nossas artes carinas testem a sua grande final. As nossas artes carinas testem a sua grande final. As nossas artes carinas testem a sua grande final. As nossas artes carinas testem a sua grande final. As 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 artes carinas testem a sua grande final. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL